e fala galera seja bem vindo mais um vídeo do canal de tutoria estamos fazendo mais um vídeo aí com vocês tá só tirar algumas coisas que também atrapalhando no meio caminho vou fechar aqui outro e abrir outro está bem se você não foi inscrito no canal cara se inscreve para não perder mais nenhum vídeo onde volta aí com o nosso arco e browser beleza eu disse nenhum sistema hoje vai ensinar vocês a colocar jogos beleza como colocar os jogos estão aí vamos adicionar um sistema né recapitulado que fizemos aí da última vez abrindo aqui sistema ADD eu vou aqui procurar um aqui vamos pegar aqui é pelo meu emulador está eu tenho uns emuladores aqui eu vou colocar no gba tá não vou botar o gba emu vou colocar mais um aqui ainda g androide gbc normal tá então gbc e cola não vai ser normal então estamos aqui ó 2 ADD eu errei eu não sei o que eu fiz simples cara vem aqui ó desce no final delete sistema tá sobe pra cá novamente vou colocar aqui acho que o gba é cola eu acho cola aqui em cima para a gente ter aí todos os nossos gb tá temos agora aí temos game boy color e o game boy normal beleza beleza mas tudo é emo os dois aqui são dois emuladores que é um só tá e esse aqui é um emulador diferenciado então vamos lá vou colocar aqui e aí 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 o gb gb aqui em cima tá meu select ok vamos para o próximo gb color aproveitando quando você está fazendo essa parte aqui é ficar bem ligado aí o que vou fazer aqui é um macete que poucos sabe e alguns não gostam de falar tá alguns assim são meio chato mas eu aqui não escondo nada então vou botar aqui para vocês saberem o que é bom vamos dar aqui um select que legal vem aqui na parte do um você vai colocar só um ponto volta aqui vamos aqui vamos aqui no color também 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 vamos lá vamos lá vamos lá aí, a gente vai saber, Game Boy, Game Boy Cola, possa ver que ele não pegou aqui, vamos ver se ele já puxou, se ele não puxou, deu ruim, como ele não puxou, então vamos fazer o seguinte, volta lá, porque às vezes ele pode estar em um outro tipo de arquivo, mas geralmente ele está em arquivo zip, tá, então vamos escanear, GBA, opa, não apaga não, a gente vai passar um pouquinho só, porque deu errado aqui, tá, a gente vai voltar aqui, escreve zip, tá, bota um ponto também, tá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar de novo, e vamos aqui, onde está o Game Boy Advance, vamos clicar aqui, escaneamento, Game Boy Advance, você viu que ele não pegou de novo, porque quando ele está assim, em um ponto, ele está em arquivo diferenciado, então você vai pegar aqui na parte de onde está os arquivos do próprio jogo, tá, você vai saber qual tipo de arquivo está ali, porque se ele não tiver tudo zip, então ele está errado, então aqui você olha e vai abrir para você, então aqui ó, ele não está em zip, então ele nunca vai ser achado, nunca ia achar, então o que que podemos colocar, é o salve, né, e sgm, tá bom, são os arquivos que está aqui, e fora o zip, tá, são os arquivos que tem aqui, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente faz isso aqui, então vamos nessa, vamos voltar aqui para cá, tá, que sabe, eu acho que são os seres dos jogos, se eu não me engano, se eu não me engano, ele está salvando ali na pasta, não devia, né, mas, enfim, a gente vai fazer isso aqui para a gente terminar logo, para a gente não demorar tanto, Advance, Caraca, mais Advance, aqui a outra, quantos Advances eu mudei aqui, cara, ele fez 3 Advance, ó, do Classic Boy, vamos apagar isso aqui, que não é para estar aqui também, ó, e Advance, Color e Advance normal, está aqui, vamos pegar isso aqui, agora sim, a gente vai botar um zip e um ponto, a gente colocou em outro lugar, então vamos clicar aqui, agora não tem 2, para atrapalhar, eu coloquei as 2 sem querer, mas aqui está no resquenamento, se ele pegar ali já o Game Boy, fica uma boa, não pegou o Game Boy, deu ruim de novo, eu queria que ele pegasse todos os arquivos independente do que seja, mas para montar, vamos botar aqui, ó, dá um vírgula, escreve, G, B, também, de volta aqui, System, vamos dar a base, escapar, e agora ele pegou, beleza? Ele conseguiu ler todos os arquivos, então aí, ó, a maneira de você colocar a jogo, às vezes, quando dá esse problema, é mais, é de casa, bom galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, temos um grupo também no Telegram, aí, para pegar os arquivos, não ROMs, do app, só o Arqibrowse, beleza? Se vocês quiserem entrar no vivo, vocês estarão tudo, na próxima aula, a gente vai colocar, as capas, de alguns, a ROMs, que não tem capa, beleza? todas as 18 horas, como uh FB.